Fala galera do canal YouTube Selvagem BJJ Hoje aí dando continuidade a posição da semana passada A gente termina a posição de hoje com a finalização de Americana no pé Espero que vocês gostem Oss Então pessoal, estou começando aqui igual a posição da semana passada Meia guarda Canela atravessada no abdômen dele Braço mata, manga cruzada E a outra na perna No puxão faço desequilíbrio Ele apoia a mão, não vai Eu volto envolvendo o pé dele Americana de pé Finalizando assim a chave de pé Então galera, fechamos aí as duas posições Agora com mais uma opção aí para finalizar a posição da raspagem Grande abraço, até a próxima semana Oss